A CIDADE NO BRASIL E aí, bicho? Bom, meu nome é Fabrício Mendes, tô aqui com o Thelmo, a gente tá aqui na Praça Liberdade, sentado no colchão, deitado no colchão, e aí? Bacana. Porra, mas você veio aqui pra falar de marketing, bicho. Ah, a gente tem que colocar isso mais em prática, né? A gente tem visto o que a gente tem visto de marketing aí, o que o pessoal tem colocado. Mas que porra que é essa aqui? A gente já começou também, até metade do negócio. O que é isso aqui? Botar um vídeo, nem tem. Que porra que é essa? Diferencial, Fabrício. Diferencial. Acho que a mesmice já foi, né? Não enrola mais ficar esperando panfleto, ficar esperando aparecer na Globo. Acho que não é mais isso. Isso já passou. Então a gente tem que estar imaginando... Você acha que funciona? Acho que funciona, mas quem que faz alguma coisa diferente? Isso aí complicou, né? Aí é que tá também. Quem que faz? Mas não só de... Uma coisa mais criativa, não só essa questão de... Mas essa boia tá boa demais. Não tá? Não tá. Mas é coisa de gente à toa. É muito graça. De graça? O cara passa não sei quantos anos... Só se passar a noite aqui na Praça. É uma boa de um lindo vermelho. Sorar de manhã os caras atoram. Vocês estão fazendo a propaganda ainda? Não. Não, estão conversando à toa. É um bate-papo à toa. E quem tem agora? Nossa, olha. Pode sentar? Claro, pode. É, mamãe vai experimentar isso aqui. É o palco. É. É assim? Hã? É um colchão. Colchão. Um colchão. Mas é pra quê assim? Pra doente. Não, mentira. Quem pra doente? É um doente, ó, pô. Não, mentira. Não. Nós somos malucos, mas nós somos doentes, não. Doentes da cabeça, só. E você passar no canal? É, sim. Vai passar no canal. Nossa, a senhora tá filmando? Não, senhora. Que isso? A pessoa tá ao vivo. É, Ana Maria Praga. Não, Rex. Não, vamos perguntar. Rex, é aí. Vou falar no colchão, hein, pode? Quase o Rex deixou. Aqui. Deixa eu te falar. Sério mesmo? É propaganda de colchão? É. Nós estamos achando que sim. Vou sentar. Eu acho que você tá doidinho pra sentar no colchão. É pra... 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 É propaganda de colchão. É com certeza. Viu, dão, é Rex. Viu, dão, é isso. Viu, dão, é isso. Viu, dão, é isso. Senta, senta, senta. É bacana. Ai, meu Deus. Uuuh, meu amigo. É? Que isso, meu irmão? Essa aqui é um problema de respeito. A gente tá falando de entenda. Aí, Fabrício, você acha que é bacana isso? Isso é diferente? Ah, cara, eu acho que é, bicho. Eu acho que aí já mudou tudo. Por que que já mudou tudo? Por que que uma empresa de colchão nunca pensou fazer essa forma, né? Esse colchão, não me costumou desse. Não, só de brincar. Esse tá vendendo. Eu quero... Não, senhor. A gente tá tentando perceber o efeito que isso tem junto às empresas que querem fazer uma propaganda diferente. É, é, é. A gente tem colchão aqui na sexta-feira. É. O Rex gostou mais que a gente, cara. O Rex, aqui, Rex, você tá sendo artista, Rex. Ah, eu quero lá um sogro. O problema é que ele dá patada. Como é que você faz? Eu queria falar, não, mas o Rex tá chegado numa caçola. Fabrício, impactou, né, pessoal? Pra caralho, né, Vila? Aqui, eu quero um colchão desse. Você me dá um endereço desse. O que vocês me falassem? Se uma fábrica de colchão, uma loja de colchão tivesse feito isso aqui, você acha que ia entender? Se tivesse colocado aqui? Se tivesse colocado aqui, né? Aí vocês não tiveram coragem de pular o Rex T. Eu, porra. Eu tenho. Duvido, vocês não têm coragem. Pode ter, pode? Duvido. Vocês não têm coragem, não. Duvido. O que você pular? O que você pular? Colou, né? Que ideia é essa? Você imaginou que fosse dessa merda, velho? É, Henrique. Isso era atividade? É isso? Isso, assim, online? Falta só os patrocinadores, viu, Henrique? Tá mostrando. Não, a gente vai mandar pros caras, olha, é uma solução. É, aí é o diferencial, cara. A escola é muito mais bacana, muito mais relevante, né? Com experiências, tem uma experiência muito mais bacana. Você tem experiência bacana, né? Mas você perguntou se fizer uma exposição de colchão aqui, você me vê? Não, assim, acho que a senhora iria lembrar muito mais da marca. O que a senhora acha? A senhora acha que a senhora iria lembrar que a... Claro! A senhora acha, assim, uma marca de colchão, assim, sei lá. As minhas meninas têm uma empresa de marca. Ah, é? É. Como é que... Não, bom, vai fazer não. Elas não estão pagando. Não estão pagando, não. Não merece entrar. Não merece, não. Por quê? Mas depois dá o cartão e elas vêm conversar com a gente também. Entusiasmou, Rex? Não, Rex. Olha isso. Pode? Pode? Então vai. Esse cachorro é manso. Esse cachorro é caralho. E aí? Puts, cara. Eu achei que surpreendeu, né? Não é, cara? O resultado foi até bacana. Foi bacana? Aí, pois é, aí volta. Puts, cara, quem que tá fazendo alguma coisa criativa aqui? Realmente diferente? Pô, mas só botar lá um outdoor, bacana, tudo isso não faz, cara. Se botar lá uma propagandazinha na TV, lá todo mundo põe. Se botar, e aí? E além disso? Pô, chega no cara? Tem retorno? Tem retorno, você fazer aquilo normal? Esse outdoor, como que é? O que ele traz pra empresa? Pois é, porque assim, o que dá retorno é o outdoor? É um mix de... Pois é, assim, aí a pessoa tá precisando e ela fala assim, ó, vim o outdoor, vou comprar. É assim, pessoal, não é assim, pô? Não é, cara. Quem que faz alguma coisa diferente? É difícil de achar. Se você procurar na mídia aberta, em jornal, você acha pouquíssima coisa que realmente agrada aos olhos e a pessoa para pra fazer uma leitura daqui. Quanto faz, faz uma coisinha muito mais ou menos. Os palhacinhos na esquina, né? Os palhacinhos na esquina, cara. Os caras andando de perna de pau assim, lá em cima, perna de pau, falam assim, ah, nós somos superior. Putz, cara, muito bom isso. Quem que imaginou esse negócio? O público consegue fazer essa leitura? A gente não tinha que meter o pau, mas não meteu. Cara, os caras conseguem, o público consegue ver que... Aí o cara tem que explicar o que é aquilo ali, cara. Aí perdeu todo o motivo, o pensamento. Agora, por trás disso, tem o pessoal produzindo isso, né, Fabrício? Esse que é o problema maior. Tem alguém produzindo isso. Ah, pois é. Aí passa isso, né? É. Cadê? Cadê nossos companheiros? Hein? Nem foda, né? Agora, outro lado. Será que o anunciante, aquele empresário, ele também não quer isso? Porque tem quantas e quantas vezes você fala em uma coisa bacana, pensa em uma coisa bacana, chega para o dono do negócio, apresenta para ele e fala, não, 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 que isso, não, que isso, não pega. E aí, fica um ciclo vicioso esse negócio, porque o panelinha faz uma coisa, aí todo mundo faz aqui. Aí você leva uma coisa inovadora, o cara fala, você já fez quantas vezes isso daí? Quantas vezes você já fez deu certo? Pô, mas o negócio é inovador. É inovador. Aí você vai fazer uma coisa que... Repeteco? Repeteco na chique. Quantas vezes você já falou, peraí, então, fica igual aos outros? Aí não tem diferencial nenhum. Fica igual a essas guerras dessas lojas que vêm em televisão, né? Aquela guerra, tudo igualzinho, né? Não, a gente como analista de marca, não analista de porra nenhuma, né? Não, tem aquela pergunta assim, diferencial. O que a sua empresa tem de diferente que a outra não tem? Por que eu devo comprar da sua empresa e não vou comprar da... O que você faz quando a câmera para de gravar e ateja o celular? Interessante, né? Mostra a interatividade no momento. Por favor, fala a hora. Fala que eu sou grosso, né, cara? Eu tava em casa, deitado na minha cama Lá chegou os camarada pra cantar comigo e andam Bacana e nana, boia do meu passeada Não sou eu o causador, e você é o Ejona Los demoros lá Não sou eu? Triste House Inscreva-se ! Obrigado.